Observando se a presença foi computada. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Cita a sua subscrição. Eu tenho que correr aqui para a administração pública. Não, não, que hora já. Vou tocar aqui. Como assim? Não, mas eu estou lá na sua frente. Então, tá, mas. Então, bora. Suspende ali e a gente volta. Tá mesmo, mas não posso suspender. Não, mas que eu tenho que votar meus requerimentos e para a administração pública. Não vou falar, não. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Tipo, opções da comissão. Ou se de cópia dessas respostas aqui. O presidente acusa recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relatores. Os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei 586, 2023, no primeiro turno, deputado Eduardo Zevedo. Projeto de lei 778, 2023, no primeiro turno, do deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão e a votação de sua proposição e sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 1173, em primeiro turno, de autoridade do deputado Tiago Cota, que dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas e aplicativos em casa de passageiros, que venham a passar mal, apresente sintomas de embriaguez ou uso de drogas. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1173, 2023. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1173, 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecesse. Essa discussão, em votação, aparecesse. Senhores deputados, com a prova, permaneço com 5 anos. Aprovado. Eu quero uma copa de desaparecer. Vou levar para o Tiago. Vou parar de dar. Vou achar meus projetos de dirigência. Passa-se a segunda fase do ordeio, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa de requerimentos, 6098 a 6003, 2024, em turno 1, de autoridade do deputado Alê Portela, em votação dos requerimentos. Os deputados, com a prova, permaneço com 5 anos. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimentos, a deputada Nayela Rocha, a deputada que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Governo, Segoa, a pedir providência para a liberação de novas viaturas para o município de Capelinha, em atendimento à 23ª Companhia Militar Independente da 14ª Região, e o primeiro pelotão de Capelinha. Destacamos a necessidade premente de reforçar a segurança local. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permanente com 5 votos aprovados, passa a presença de trabalhos ao deputado João Magalhães, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. O que é? É só... Primeiro? Não. É só para você me dar a palavra que eu vou fazer o requerimento. Conceita a palavra, deputado Senador Diz, para a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento seja realizado na audiência pública. O cartão todo? Não é rapidinho. É só um requerimento. Se realizada audiência pública para debater as medidas eficazes para conter a criminalidade no município de Teoflotono, bem como cessar os acontecimentos violentos, como nos últimos atribuídos às forças, às duas facções rivais, PCC e Comando Vermelho, segundo o relato, no dia 13 de março de 2024, membros do Comando Vermelho realizaram disparo para o alto e em torno de 15 minutos, como demonstração de força na tentativa de tomar o bairro Alto do Eucalipto, conhecido por ser território dominado pelo primeiro comando da capital. Também que seja realizada audiência pública no município de Teoflotono para debater as medidas eficazes para conter a criminalidade local, bem como cessar os acontecimentos violentos, como os últimos atribuídos às facções rivais. Também que seja realizada a visita ao então presídio Antônio Duta Ladeira 1 e 2, atualmente presídio de Ribeirão das Neves 1 e presídio de Ribeirão das Neves 2, inspetor José Maria Martins Drummond no município de Ribeirão das Neves para fiscalizar em loca as condições de trabalho policiais penais. Seja encaminhado também a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja USP, Secretaria de Planejamento de Gestão, CEPLAC, pedido por evidência para que em conjunto e desempenhando ações coordenadas resolva a situação ilegal de integrantes da Polícia Civil estarem realizando o transporte de presos em todo o Estado, desrespeitando as leis 1354-98, 14695, lei complementar 84, que há mais de uma década atribui função à Polícia Penal. Também que seja realizada a adiência pública para conhecer e baiuater o substitutivo a ser apresentado ao PLC 65 de 2021, que altera a lei complementar 128 de 8 de novembro de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, informa-se que durante a audiência realizada em 26 de novembro de 2023, o delegado Aloysio Daniel Fagunz, representando a chefe da Polícia Civil, informou que o documento compilado com proposta de assinaturas de todos os representantes e sindicatos da Polícia Civil já havia sido entregue à escatarina de governo. Também que seja realizada a audiência para apurar as denúncias sobre os abusos de poder e de autoridade, assédio moral e outras arbitrariedades praticadas pelo diretor da 6ª RISP, José Maria dos Santos Malta, em especial em desfavor do policial penal Juliana Aparecido Duque, lotado no presídio de Campo Belo. Segundo o relatório, o Sejuspo, no dia 24 de 1, o senhor José Maria dos Santos Malta, acompanhado do assessor Fábio Pereira de Marcos, de forma arbitrária, deu voz de prisão ao policial penal Juliano Duque, ocasião em que apreendeu o seu aparelho celular e conduziu até a delegacia. Também que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a expedite de previdência para que, encarado de urgência, instaurar inquérito e aprofundar as investigações em relação ao atentado sofrido pelo cabo PM Jadson Ferreira Chaves e sua família, vítimas de ação criminosa ocorrida no dia 8 de março de 2024, na cidade de Teoflotone. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais a expedite de previdência para que planejarem e executarem a operação de repressão qualificada em resposta ao atentado sofrido pelo cabo Jadson Ferreira Chaves e sua família, também Teoflotone. Seja realizada audiência para debater as demandas do sistema sócio-educativo, entre as quais a adoção exclusiva de formato de co-gestão. Isso aqui vai ajudar naquele 875 a diminuir a tensão. Seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Civil e ao Ministério Público pedido por evidência para, mediante força, a tarefa conjunta investigar e adotar as medidas cabíveis em relação ao atentado sofrido pelo cabo PM Jadson Ferreira Chaves e sua família, também que seja encaminhada ao comandante Geral da Polícia Militar pedido por evidência para, em caráter de urgência, prestar proteção, auxílio e assistência ao cabo PM Jadson Ferreira Chaves, bem como sua família, todos os vítimos de ação criminosa no dia 8 de março na cidade de Teoflotone, também que seja realizada audiência pública para debater o início do curso de formação técnico-profissional referente à última etapa do concurso público de agentes sócio-educativos, também que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Fazenda pedir informações sobre o percentual acumulado do índice de revisão geral da remuneração... Isso aqui não é que não, gente. O deputado que subscreve requer de vossa senhora o sistema de remuneração seja realizada a visita às unidades prisionais do Estado para fiscalizar o efetivo, a estrutura e as condições de trabalho dos policiais. Também que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedindo previdência para considerar em relação à indicação do Instituto de Identificação, constante o requerimento 7712. Oito, o seguinte objeto, aquisição do veículo tipo minivan. Seja realizada a audiência para debater o déficit efetivo da infraestrutura e logística das unidades prisionais do Estado, bem como conhecer as condições de trabalho dos policiais penais. Seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas. O TCE pedir previdência para receber a presente proposição como representação nos termos do artigo 310 e seguintes do regimento interno. Pedido de providência ao TCE. Seja encaminhada ao comandante geral da Polícia Militar e pedir providência para que se proceda com a transferência da sargento PM Fernanda Araújo Matos. Seja realizada a visita à Fazenda Santa Tereza unidade da Fundação Caio Martins do município de Esmeraldas. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP e à Secretaria de Entendimento e Socioeducativo Soares em Belo Horizonte previdir de providência para que o agente sócioeducativo seja reintegrado. Agente Jonathan Oliveira Pinto Anacleto da Costa. Seja encaminhada à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedir providência para orientação contra a aplicação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 21.068.2013. Também que seja encaminhada à Procuradoria da República e Minas Gerais Ministério Público MPMG Tribunal de Contas de Belo Horizonte pedir providência para analisar a legalidade dos atos de inadmissão dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência ou PCD no âmbito do concurso público para provimento de cargos da carreira de agente de segurança prisional ou polícia penal. Também que seja encaminhada à Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e ao Idoso e à Pessoa com Deficiência Vítima de Intolerância pedir providência para proceder oitiva de Érica Morreale Diniz Daniela de Brito Pereira e Edith Alves Muls e mediante representação apurar os fatos ocorridos nesta casa no dia 7 de março de 2024 durante a audiência da Comissão de Administração Pública os quais configuram em tese crimes de calúnia e difamação e ameaça. São esses os requerimentos senhor presidente. Em votação os requerimentos foram apresentados pelo deputado Sargento Rodrigues. Os senhores deputados com a própria maneiras como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. retorno à presidência senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Ok. Vou lá para a Administração Pública. O que é relatório do seu projeto? Passou a Administração Pública. Isso. Ei, coronel. Delegado. Delegado. É delegado. O coronel, o delegado não entenda. Beleza, líder. Já virou quase que já me é. A presidência agradece a presença dos colegas deputado Adriano Alvarenga, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, do líder de governo, deputado João Magalhães, e do nosso colega deputado delegado Cristiano Xavier. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje às 14h15h, com a pauta já publicada, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Correrá para o teclado.